E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou dar um giro com vocês aqui para mostrar o que eu faço quando não estou fazendo miniaturas para vocês entenderem por que eu sumo de vez em quando. E agora vou mostrar para vocês o meu dia a dia quando não é miniatura. Eu trabalho na área industrial, faço máquinas, projetos, desenvolvo processo, equipamentos e de tudo um pouco. Eletricidade, mecânica, a gente faz de tudo um pouco. Aqui está saindo um projeto, é uma caixa reservatória de 500 mil litros. Essa é a estrutura de cima que vai suportar o teto. Geralmente as caixas que a gente fabrica aqui é para misturar líquido. Então essa vai ser uma caixa para misturar fertilizante, um misturador gigante que vai ser. Para 500 metros cúbicos ou 500 mil litros. O ônibus está parado porque estou com pouco tempo para desenvolver, mas eu já comecei desmontando e está meio abandonado. Mas vai sair, um dia ele vai sair. Como está chovendo muito aqui, chove muito na Bahia, por esses dias agora está chovendo muito. A gente estava trabalhando com a empilhadeira, reformando essa máquina. A gente comprou ela toda velha meia e a gente vai deixar ela novinha de novo. É uma empilhadeira IA, IGT-P050. Aqui está a torre dela. Aqui o carro de elevação. A gente já desmontou ela. Esse aqui é o ambiente que eu estou trabalhando recentemente. Nessa banca tem o projeto de dois trituradores do tipo shredder, que são aqueles trituradores de engrenagem. As engrenagens são facas como essa, que giram uma contra a outra. Esse triturador é muito conhecido aí no YouTube. O pessoal triturando o celular, fazendo aqueles vídeos de triturar as coisas. Então esse aqui é o projeto de um triturador desse. Tem dois trituradores aqui desmontados para a gente fazer. Essas peças aqui são cortadas em aço no laser. Cortadas em chapas de meia polegada no laser. Eu viajou essa semana para Araguari, Minas Gerais, para fazer esses cortes aqui no laser. Essa daqui é a nossa empilhadeira. A gente está fazendo ela aqui. Ela vai trabalhar nessa empresa mesmo. Como eu presto diversos tipos de trabalho, inclusive mecânica de máquina pesada, a gente comprou essa máquina com um preço bem interessante. Na verdade, pagamos nela 15 mil reais. E eu achei bem em conta para a gente poder reformar. Então ela vai ficar novinha. É uma empilhadeira ano 2007, se eu não me engano. É uma Yali, empilhadeira muito boa. Cinegrafista está aparecendo na filmagem também? Você é artista? Toda a parte do mecânico eu já testei. E os detalhes aqui, ó. Carburador de fusca. Por quê? O carburador dessa máquina é muito complexo. E ela é a gás. Então estamos simplificando, passando para a gasolina. O carburador dela está aqui, ó. Vocês viram algumas peças aqui. E já retiramos esse carburador porque é muito caro. É em torno de 7 mil reais um carburador desse. E a gente não está disposto para colocar lá. Já adaptei o carburador de fusca. Já bateu, pegou na primeira. Olha o vídeo aí. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem. A primeira partida dela com o carburador de fusca aí. Bom, hoje são quanto? Ah, não sei não. Não precisa essa frescura não. Ah, não? É, rapaz. Olha, meu amigo. Foi a primeira vez aí, hein? De primeira aí, hein? Mestre Rony aí. Botando o motorzinho para operar em alta de primeira. Beleza? Aqui tem mais peças. Aqui que vai pintar. Bom, pessoal. O vídeo de hoje é sobre esse trabalho aí para vocês entenderem. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês essa outra parte aqui que é o trabalho que eu faço como principal. Que é a construção de pequenas indústrias, pequenas máquinas e processos industriais. Beleza? Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu trago mais detalhes para vocês.